Música Os membros da Câmara de Mediação e Saúde do Tribunal de Justiça de Alagoas se reuniram mais uma vez na manhã desta quarta-feira para dar continuidade às discussões que vão garantir a implantação desse órgão em Alagoas. À frente da reunião esteve o juiz Carlos Cavalcante. A primeira reunião oficial da Comissão Interna do Tribunal de Justiça que trata sobre a implementação da Câmara de Conciliação em Saúde no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. A implantação dessa Câmara partiu de uma iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Otávio Leão Prachedes, e tem como objetivo diminuir os casos de judicialização que existem em Alagoas. A reunião contou ainda com a presença de representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e da União. Essa Câmara de Conciliação é de suma importância, a demanda de judicialização vem crescendo a cada ano, e o Judiciário enxergou nessa Câmara a maior resolutividade para a população. Essa questão da judicialização, em termos financeiros, é uma questão absurdamente grande. Se nós pudermos fazer aqui qualquer tipo de providência que possa, de um lado, agilizar a atenção a quem bate as portas da Justiça, e de outro, ajudar a ordenação financeira e a prestação dos serviços de saúde no Estado e no município, nós só temos a ganhar.